Bom, se você acompanha notícias de Israel, você se depara com muita coisa Principalmente nesses tempos em que a informação corre feito um raio Bom, eu achei uma informação aqui, principalmente que em jornais europeus Na verdade isso está em todo mundo, tem até notícias do Brasil saindo disso De que Israel está retirando as suas tropas ali de Gaza, da faixa de Gaza, certo? Em um momento que Israel está, vamos dizer, conseguindo bater forte ali nos membros, na organização T Bom, existem algumas possibilidades aqui, é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo Seria essa uma retirada estratégica ou Israel não precisa mais de tantos, de milhares e milhares e milhares de soldados Ali na faixa de Gaza? Porque a faixa de Gaza é pequena, pessoal, é muito pequena Israel, vamos assim dizer, está conseguindo dar conta da questão O problema maior, é claro, é com os cativos que estão lá desde o dia 7 de outubro de 2023 Hoje é dia 3, vai fazer 3 meses, novembro, dezembro e janeiro Dia 7 de janeiro vai fazer 3 meses, mais de 90 dias E que essa é a maior preocupação de Israel, né? Enfim, vamos ver aqui o que a gente tem aqui, vamos repercutir o que a gente tem aqui de informação Saiu no mundo todo, tá? E fica comigo até o final, são 8 minutinhos de muita informação Deixa aqui o seu Ahav, deixa o seu gostei Isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos, é grátis, não dói É meio segundo, você me ajuda de graça e de verdade, tá bom? Muito obrigado, agradeço demais a todos vocês que deixam esse mínimo gesto, me ajuda muito mesmo Curso de hebraico aqui, se você quiser começar o seu hebraico do zero A partir de um método israelense Primeiro link na descrição, estão todas as informações, tudo o que você precisa saber Pra começar o seu hebraico é do conforto da sua casa Bom, pessoal, é o seguinte O exército de Israel teria confirmado que está retirando parte dos seus soldados ali da faixa de Gaza Só que isso aconteceu, isso aconteceu segunda-feira, hoje é quarta Aconteceu segunda-feira E a questão aqui é que na segunda-feira A Suprema Corte de Israel Derrubou ali um componente-chave Da reforma judicial Que estava Estava tendo um grande problema da reforma judicial Ali Que foi proposta pelo governo de Netanyahu Basicamente seria pro governo cortar alguns poderes da Suprema Corte de Israel Certo? Então, isso foi retirada Certo? Foi derrubada, na verdade Essa questão que o governo estava batendo de frente com a corte Certo? Ou seja Seria coincidência Israel começar a retirar os seus soldados No mesmo dia que foi derrubado isso da Suprema Corte? Interrogação, interrogação, interrogação Bom Há várias questões aqui pra gente poder falar Certo? Há várias possibilidades A primeira possibilidade seria Uma Uma Vamos dizer Uma Uma estratégia de Israel Certo? De retirar esses Esses soldados pra Enfim Ter outras camadas de atuação Enfim Aí já entra Em estratégias dentro do conflito Enfim Essa seria uma possibilidade De um outro De um outro approach De uma outra aproximação de Israel Com esse Na faixa de Gaza E a outra possibilidade Seria que Israel Estaria Reduzindo De fato A sua ofensiva Ali na faixa de Gaza Pessoal A verdade É que ninguém sabe O que aconteceu Ninguém sabe Por que Israel Teria Estaria Retirando Esses soldados Esses militares Ali da faixa de Gaza Seria Um plano estratégico De Israel Ou seria Que Israel Está diminuindo A pressão Ali da faixa de Gaza Por conta Justamente Da pressão Internacional Hein? Porque Israel Está sendo Bastante pressionado Israel está sendo Bastante pressionado É É É Internacionalmente Falando, né? Pouquíssimos países Estão do lado De Israel Nessa Nessa ofensiva Vamos assim dizer, né? Apoiando a ofensiva Um deles É os Estados Unidos, né? O Brasil Repetidamente Já pediu Muitas vezes Israel Faça um Cessar fogo Faça Enfim Então, pessoal Ninguém sabe Realmente O que está acontecendo, né? O fato é que Na segunda-feira Quando a Suprema Corte Derrubou Esse componente-chave É De uma De uma ação De uma proposta Do governo Para tirar os poderes Da Suprema Corte Justamente É Neste dia Israel estaria Se retirando Certo? É As suas tropas Ali Da faixa de Gaza É O Até Eu falei, né? Estados Unidos Tem apoiado Israel Na sua luta Contra Essas organizações Mas mesmo Os Estados Unidos Através Aqui do Secretário De Estado Norte-americano Antony Blinken Ele pediu Repetidamente Muitas vezes A Israel Que respeite O direito Internacional E poupe O civil Certo? Só que é complicado, né? Porque eu fiz um vídeo ontem Falando que Um próprio Membro Dessa organização T O Han Mas Ele disse Foi um membro Dessa organização Ele disse que O grupo Usa Civis Como escudos Humanos E assim Tem muita perda Realmente Muita perda Aí pessoal A gente precisa Dizer também Que o Netanyahu Falou Os objetivos Do conflito Vão ser cumpridos Estirpar E eliminar O grupo A organização T E trazer Os reféns De volta Esses dois objetivos Israel Não abre mão Mas É o que está saindo Né? E a gente precisa Acompanhar Mais uma vez Cenas dos próximos Capítulos Como eu sempre Falo aqui Tá? Bom É isso Deixa aqui nos comentários A sua opinião O que você acha Disso Tá? E vamos continuar Acompanhando aqui É Baixa aí os três e-books Completamente gratuito De hebraico Aqui pra você Perfeito? É Tem o meu curso De hebraico Aqui embaixo Se você quiser Começar o seu hebraico É do zero A partir de um método Israelense Primeiro link Na descrição Estão todas as informações Deixe o seu Aharte Me ajuda demais Na divulgação dos vídeos E muito obrigado Veja os demais Vistas E bastante assunto Interessante São sempre três Vídeos por dia Aqui com muito conteúdo Tá bom? Muito obrigado Fiquem na paz Shalom Tchau, tchau 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 Tchau